Olá, pessoal! Aqui é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta e hoje nós vamos falar sobre técnicas para a gente alinhar a nossa coluna. Isso mesmo, como nós vamos trabalhar com os músculos antigravitacionais para que a gente melhore a nossa postura e consiga sustentá-la por mais tempo, numa postura equilibrada, numa postura confortável, para que isso seja cada dia mais leve sustentar o seu corpo, tá? Então, vem comigo, a gente vai praticar um pouco. Mas antes, eu gostaria de te lembrar de assinar o nosso canal, de deixar o seu curtir, pode ser ao final do vídeo, caso você goste. E a gente está numa playlist, né? Numa sequência de vídeos para te ajudar a fazer um belo trabalho de base, bem feito, para que você possa estruturar todas as lacunas, todas as carências que a sua coluna possa ter e que, através dessas lacunas, através dessas carências, ela acaba culminando com crises dolorosas, com problemas sérios de coluna, ok? Sobre diagnósticos, né? Sobre recomendações, essa sequência, ela não visa tratar um problema específico, ela visa trazer à tona fraquezas e trabalhar com cada uma delas. Então, eu peço que você perceba o seu corpo e respeite os limites que ele te coloca. A proposta aqui desse tipo de trabalho, dessas sequências de exercícios, ela só faz sentido se você respeitar o seu limite. Se você sentir qualquer tipo de desconforto, piora, procura um profissional, procure fazer uma avaliação específica. A questão mais séria é o seguinte, se você administra bem e você conhece bem o seu corpo, ele vai te dizer se está sentindo bem, porque à medida que você vai fazendo, você vai sentindo mais facilidade, você vai sentindo mais alívio e procure diferenciar o desconforto natural de um exercício novo, quando você tem uma certa fraqueza naquela estrutura que você está trabalhando, falta de alongamento, falta de flexibilidade, tudo isso pode apresentar para você durante a experiência do exercício, mas não é para você sentir nenhum tipo de desconforto que perdure por muito tempo ou que piore o seu problema. Nesse caso, é melhor não fazer, tá certo? Então, vamos para a nossa prática. Bom, então, para a gente poder fazer esse exercício, nós vamos precisar de nada, só o chão para você se sentar. Assim como eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal, se você tiver dificuldade de sentar no chão, fazer como eu vou fazer aqui, você pode colocar uma almofada ou um tijolinho, um pedaço de madeira, algo que você liga o mínimo possível do chão para facilitar um pouco a sua situação até que você possa fazer assim como eu vou fazer com a perna esticada, tá? Então, o que acontece? Esse exercício, nós vamos fazê-lo, você pode fazer com o pé mais para frente, que torna o exercício mais fácil, ou com o pé mais próximo aqui do seu abdômen, o que torna o exercício um pouco mais difícil, tá? E esse exercício, ele vai ser feito no sentido de alongar, né? A sua força, ela vai ser no sentido de te esticar para cima, de te colocar esguio, né? Sustentando essa posição por algum tempo, tá? Eu vou solicitar que você tente ficar um minuto e você pode repetir isso até três vezes, se você quiser, mas o mais importante é a organização de toda a sua postura, ok? Então, as variações da perna, eu vou fazer de lado para vocês perceberem, tá? Então, a gente senta em cima dos isquios, né? Então, coloca os seus ossinhos, né? Bem aparentes, bem apoiados no chão para te estruturar bem a posição de sentagem, sabe que uma boa postura depende muito de o apoio certo, o lugar que você apoia ali o seu assento dos glúteos. Então, sentou em cima dos seus isquios, naturalmente a sua pelve já fica posicionada no lugar. E o que você tem que fazer aqui nesse exercício é posicionar o seu braço, que vai ser numa condição mais difícil lateralmente ou até lá em cima, alinhado com as suas orelhas. Então, você pode sustentar nessa posição. E aqui, lembrando do nosso vídeo lá sobre a respiração, você pode, então... Enquanto expira, contrai o seu abdômen. E sustenta. Você pode optar por ficar com alguns segundos com o braço nessa posição. Depois, alguns segundos com o braço abaixado. Se caso te incomodar, né? Ficar com o braço lá para cima. Mas o ideal é que você consiga manter o seu corpo sem inclinar, sem cair. Então, mantenha o seu corpo bem alinhado. O ideal é que a sua postura, né? O seu queixo fique até levemente encaixado. E você imagine aqui como se fosse... Vou pegar até um fiozinho de cabelo aqui, ó. Como se fosse assim um fio puxando você lá para cima. Tá? Imagina um fio, ó, te puxando. Experimenta dar uma puxadinha assim no seu cabelo. Bem aqui no topo da sua cabeça. Experimenta isso para você sentir esse repuxo para cima, sabe? Essa sustentação, essa ativação dos seus músculos antigravitacionais. É bem difícil falar e fazer esse exercício ao mesmo tempo. Não façam isso em casa, tá? Só estou falando aqui porque eu estou tentando ser didática. Mas concentre bem na sua respiração. Concentre bem no seu corpo como um todo, tá? E para o nível mais avançado desse exercício, a gente faz o quê? A gente estica totalmente as pernas e aciona novamente aqui o pux lá para cima. Vai exigir um pouco mais, principalmente de uma musculatura bem profunda, chamada ilupsoas. Então, você vai trabalhar bastante o fortalecimento desses músculos. Vai trabalhar bastante a região ali entre as escápulas para fechar as escápulas lá atrás. Para não deixar você cair, né? Se você, ao natural, ficar, você fica assim. Mas aqui, ó, nós vamos tentar ficar nessa posição. Quem quiser, pode utilizar para fazer esse exercício, a ajuda de um bastão, tá? De um cabo de vassoura. Você pode fazer. Fazer de frente agora, para vocês perceberem. Então, tanto assim, ó. Ele vai ajudar você a ativar a sua região inteira-escapular. Mesma coisa. Procura ter aquela sensação de te puxar para cima. Se quiser, numa próxima rodada, você pode evoluir para a perna esticada. É mais difícil. Ok? Experimente agora em você. Eu quero saber como você se sentiu. Conta para mim aqui nos comentários. Como foi para você esse exercício? Você pode fazer até três repetições. De 30 segundos a um minuto. Cada série, né? Veja qual é o seu limite. E mantenha nesse limite. Não extrapole se a qualidade do teu exercício não está boa ainda. Insista um pouco mais. Trabalhe um pouco mais. Ao fazer esse exercício, você tende a melhorar. E é com a repetição que a gente vai avançando o mesmo, tá? Mas pode ter certeza que, profundamente na sua coluna, começa a haver o reforço de todo esse pilar da coluna vertebral. O próximo exercício será feito na parede. Nós vamos procurar apoiar bem a nossa coluna na parede, ao mesmo tempo em que nós vamos tentar aproximar o nosso calcanhar da parede, tá? O ideal desse exercício é que ele seja feito o máximo de dificuldade, utilizando a sua coluna bem apoiada em toda a parede e o seu pé tentando aproximar lá do apoio, lá da parede, ok? Sempre lembrando a respiração, sempre diafragmática. Cada vez que você solta o ar, você alivia o peito, você solta as tensões, você procura não manter o ombro tenso, ok? Veja bem como é esse exercício também organizado de perfil. Vamos começar, então, de uma maneira mais fácil, com o pé afastado um pouquinho. Então, nós vamos afastar o pé um pouco da parede. Lembrando que eu estou com o meu joelho encostado no outro e com o meu tornozelo encostado no outro. Então, os meus ossinhos se encostam lá no meu tornozelo e aqui no meu joelho. Eu dobro um pouquinho o meu joelho, encosto bem a minha lombar na parede. Tem que estar bem apoiado no lugar da parede. Movimento pélvico de encaixar. Espalhado toda a coluna na parede. Olhar no horizonte, lá na frente. E os braços ao lado do corpo. E apenas respira e sustenta essa posição. Nós vamos fazer aqui duas variações, tá? Vai soltando o ar. Expande o diafragma e solta o ar. O que você tem que prestar atenção durante essa postura? Você tem que prestar atenção se o seu joelho não está afastando um do outro e voltar. Se a sua pélvica não está relaxando e voltar. Se o seu ombro não tende a projetar para frente. Tirando a sua cabeça da parede. E aí você volta ele de novo. Quando você ajeita o ombro, às vezes ao lado vai querer sair do lugar e você encaixa novamente. E deixa a sua cabeça apoiada na parede. Os ombros também, evitar de ficar com o ombro tenso lá em cima. E procurar relaxar. Ah, Michelle, tá fácil pra mim. Então, vamos progredir. Quanto que nós vamos progredir? Mas você termina ali, 30 segundos ou 1 minuto, faça a completa série e depois você faz a próxima evoluindo. Aproximar o calcanhar da parede. Quanto mais você aproxima o calcanhar da parede, mais difícil se torna. Aonde está a dificuldade? Onde você vai sentir? Na parte da canela. Na parte, às vezes, do quadril, que vai começar a tremer um pouquinho. Não se preocupe, isso não há problema nenhum, isso é normal. Eu estou com o meu pé completamente encaixado na parede. Ó, o joelho encostado, o tornozelo encostado. Eu vou encaixar o meu quadril. Aqui está a primeira dificuldade. Encostar lá o quadril na parede, né? A lombar na parede, deixando todo o meu quadril encaixado aqui pra cima. Se eu soltar aqui, ó, eu tiro a lombar. A minha mão não cabe lá. Agora, minha mão não cabe lá. Eu não consigo passar a minha mão aqui atrás. Está todo grudado lá atrás, tá? Respira. E posiciona os braços. Mesma, vamos olhar no horizonte. Medida em que você respira. Procura não deixar mencionar aqui os ombros. Deixe os ombros bem soltos. Prende as suas escápulas lá atrás. Mantenha o seu quadril bem encaixado. Encostando bem a lombar na parede. Cuida pro joelho não soltar um do outro. Cuida pros seus dedos não ficarem em garra no chão. Como se estivesse tentando agarrar o chão. Relaxa os dedinhos. Joga força lá no seu tornozelo. Lá no seu calcanhar. Joga força lá no quadril pra dentro. Puxando sua lombar. Encostando bem a lombar na parede. À medida em que você faz isso, encaixa teu queixo pra dentro. Alinhando bem a sua coluna. E respira. É importante soltar o ar com a boca entreaberta. E não fazendo... Fazendo o que a gente chama de fu, sabe? Soprando. Tenta manter os braços todos encostados. E é natural que lá pelas tantas você sinta as pernas cansarem. Você sinta que tudo sendo trabalhado. Você sinta a ativação da musculatura da coxa. E aí, você marca o teu tempo. Faz 30 segundos a um minuto. É muito importante, ao terminar de fazer essa sequência, que você faça um repouso no seu corpo. Você deite no chão. Deixe o seu corpo bem soltinho, espalhado. Solta bem a sua perna que estava bastante contraída. Relaxe, perceba o apoio do seu corpo no chão. É muito importante fazer isso aí ao final. Mas, se quiser, você pode fazer também no início de cada série. E perceber a diferença do início para o final. Eu imagino que, se você nunca praticou esse exercício, a primeira vez que você praticar, você vai notar uma grande diferença. Um grande alinhamento no seu corpo. Então, não deixe de experimentar isso. É muito gostoso. É muito revigorante. São exercícios que, quando a gente faz, são difíceis durante a técnica. Mas, que ao terminar a técnica, a sensação de equilíbrio corporal, a sensação do alinhamento da coluna é nítido. Faça. Perceba o seu corpo. Perceba as mudanças. Perceba as suas sensações à medida em que você faz esses exercícios de alinhamento. E, principalmente, concentre-se na sua respiração. Procure aprimorar a sua técnica à medida que você repita esses exercícios. Esse tipo de exercício, o indicado é a gente fazer ele uma, duas vezes por semana apenas. Mas, são duas vezes por semana que você começa a fazer agora e que, daqui a um mês, eu tenho certeza que você vai perceber uma grande mudança na sua facilidade de sustentação postural, na sua facilidade de respiração. Muitas vezes, é no exercício mais desconfortável que a gente colhe os melhores benefícios. Então, pratique. Se desafie. Coloque aí uma rotina pra você, onde você possa praticar nem que seja um pouco por semana. Porque isso vai fazer total diferença na trajetória aí dos seus problemas de colônia. Ok? Então, eu aguardo os comentários de vocês contando como foi essa experiência. Contando como você se sentiu. Perguntando pra mim as suas dúvidas. E também se predispondo a praticar. Porque, sem a prática, você não consegue sair do lugar e ter os benefícios que você pode vir a ter. Ok? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.